É, gente, o Leonardo agora está pedindo perdão ao nordestino após ele falar aquelas merdas lá naquele almoço de Brasília. Onde estava aquela gangue sertaneja? Onde estava Chitão, Chororó, Bruno Marrone, Fernando Sorocaba, Sula Miranda, Papagaio do Agreste, Eduardo Costa, Gustavo Lima, naquele almoço lá. Ele falou aquelas merdas mandando o nordestino entrar a bunda do sofá, levar a sogra, levar o pai, levar a mãe, levar as irmãs para votar. Aqueles eram todos preguiçosos para votar no capitão, não sei o que. O castigo chegou, hein? Leonardo também está com problema de saúde aí e agora está pedindo perdão ao nordestino. Ainda bem, Leonardo. Está igual o Zezé do Camargo, falou um monte de merda e agora ele ainda gravou um vídeo falando que não precisava de Deus para alcançar o sucesso. Então está aí pagando aí, esse vídeo está na internet, Zezé do Camargo chegou ao final da carreira, hein? Não tem mais voz de jeito nenhum. Pense numa zica que deu naquele sertanejo. Primeiro lugar, quando ele deixou a família dele, a mulher, para arrumar outra mulher. Que é a primeira zica que dá no sertanejo, é quando ele deixa a mãe dos seus filhos, abadona e vai atrás de outra mulher. Ele não lembra que ele veio do nada. E ele não lembra que foi a mulher que ajudou ele a conquistar suas conquistas da vida. Foi a mulher dele e depois daquilo ali que ele laicou, Zulu, deu uma zica tão grande na vida dele. Depois se envolveu com política de Bolsonaro, que Bolsonaro tem o sangue de PCV, todo mundo sabe aonde bate. É uma zica que nunca mais se acaba. Aí ainda gravou um vídeo dizendo que não precisava de Deus para alcançar o sucesso. Eu não estou falando mentira não. Esse vídeo está aí na internet. Se você for procurar aqui na minha rede social, aí você vai ver esse vídeo que o cantor Zezé falou que não precisava de Deus. Esse vídeo está aqui no meu canal, está no canal do vizinho, está no vizinho canal também. Está aí. É só procurar que vocês vão encontrar. E agora é o Leonardo. A situação do Leonardo não é muito boa. As críticas que ele vem sofrendo. Acabou o show, acabou tudo, final de carreira. Aí agora ele fez um vídeo, agora eu estava vendo, dizendo, é, não adianta ninguém querer passar por cima de ninguém, ser melhor do que ninguém, porque da vida não leva nada, não veio do nada, tá, não sei o que. Já você está falando como naquele dia lá em Brasília. Você queria ser o bambambam, queria ser o mais rico, queria ser o melhor cantor, queria o falador mais, que gosta mais de se aparecer. Parecia que você era a última cereja lá da mesa. O outro biscoito do pacote era você, lá para eleger Bolsonaro, seu capitão, não sei o que. Tenha vergonha, Leonardo, está aí vendo a situação do teu capitão que está aí, vendo a hora de ser preso, rapaz. Tu tem que agradecer a Deus e rezar todo dia que Lula faça um bom governo, como está falando, fazendo, rapaz. Tirando o Brasil da miséria que aquele ex-presidente deixou, rapaz. Vocês tinham necessidade de se meter nisso aí? Tinha, agora vocês estão vendo, Deus não falha não, a justiça de Deus não é falha, entendeu? Agora peça perdão ao nordestino, que o nordestino vai te agradecer, peça perdão a Deus. Ok, gente? Está aí vendo esse coraçãozinho? Dá um like, clica no sininho, se inscreve no canal e segue o Lombu Santana para receber mais informação desses sertanejos azarados no final de carreira, após as eleições que estão acontecendo os poucos na vida desses caras aí. Ok? É o Lombu Santana de olho nos políticos, hein? Ok? Estamos juntos.